Olá turma, canal Drone, Potiguara na área pessoal. Então hoje vamos fazer aqui a gravação do desvio. Vamos ver como é que é isso aí, a gente vai tentar registrar né, não sei se o pessoal vai achar ruim ou não, não sei, não teria motivos né, mas vamos ver quanto é que custa aí, parece que é uns 20 reais que estão cobrando, vamos chegar aqui e vamos ver como é que é isso aí. Diga aí meu chefe, tudo bom, tem problema com filmar aqui o caminho não né, pode filmar, pode que é o pessoal que saber já saber o caminho que tem que fazer para chegar aqui, tudo bom né, como é seu nome? Tinga, tudo bom né seu Tinga, quanto é a passagem aí? 20 reais, 20 conto, vamos pagar aqui para a gente poder chegar lá em Larges né, deixa eu baixar aqui o seu celular, o canal no Youtube, tem troca aí não? Não, mas eu acho que até, eu tenho troca aqui ó, tem troca, fica mais tranquilo Ok seu Tinga, obrigado aí viu, bom dia, fica com Deus aí viu Vamos lá pessoal, vamos dar partida aqui no Oso Branco Vamos chegar lá em Larges, tchau tchau É isso aí pessoal, respeitei, tratar bem todo mundo né, todo mundo é igual, não tem diferença não, é uma pessoa mais rica, mais pobre, somos todos iguais Beleza? Vamos pegar aqui o caminho ó, filmar para vocês aqui Já tem uma curvazinha aqui logo de cara Pessoal, é estrada de chão Vai balançando aqui dentro Não é? Não é um caminho, vamos dizer assim Tranquilo né, você não vai, o carro não vai balançar nada Não, o carro vai balançando ó Mas, em vista do que eu andei naquele dia lá na estrada de Jardim de Angicos Aqui está a primeira Aqui está a primeira de luxo Aí pessoal A vegetação que tem aqui ao redor Aqui tem uma baixada E aqui acho que a gente vai passar dentro ali do rio Olha aí como está diferente pessoal Como o negócio aqui ó Só tem isso aqui de água hoje para passar Só tem isso aqui ó, esse pouquinho aí ó Ah, está tranquilo Está tranquilo demais Dá para passar de boa De boa, de boa É um ralizinho curto Três quilômetros e meio Nada que A gente não Não supere né pessoal Tudo bem que o urso branco passe em todos os lugares Mas Qualquer carro faz isso aqui É um carro baixo Consegue passar aqui de boa Tem carro lá na frente Eu estou vendo que tem carro lá na frente São por uma moto agora aqui Eita, já está congestionada Rapaz Eu acho que a gente vai pegar um congestionamento aí na frente Eita, danado Será pessoal? Quanto tempo será que a gente vai ficar preso aqui? Meu Deus Vamos ter que esperar né Vou contar quantos minutos vai demorar isso aqui Para você saber depois Pessoal, não demorou nada Acho que 30 segundos Já liberou aqui ó Parece que ia demorar aqui Mas não demorou não Mas está andando O trânsito está andando Mas são vários carros aí na nossa frente Todo mundo querendo passar né Aqui tem que ter só o que? Paciência Tendo paciência aqui Você passa tranquilo Como diz o Matuto Que não tem aperreio Vamos aqui gravando aqui Quanto tempo vai dar esse trajeto hein Vamos olhando aí pelo início do vídeo Não teve corte Só de 30 segundos aqui Que foi o tempo que eu esperei outros carros andarem Então o tempo que está levando aqui Eu estou gravando Não estou fazendo nenhum corte da edição Para que justamente vocês possam ter ideia De quanto tempo leva Esse trajeto Olha que hoje é um dia de semana né Um dia normal Não é de domingo E já tem um trânsito desse aí pessoal O negócio Parece que não é tão Tão livre Tão folgado né Isso vai servir como base Para muita gente que está no Ceará Muita gente que está por lá Deixa eu virar aqui uma hora Para mim aqui agora um pouco Muita gente que está no Ceará né Inclusive até um Um inscrito do canal Agradeceu aí Para a gente estar fazendo essas imagens E o pessoal tem uma noção né Quem quiser vir de Fortaleza para Natal Vai ter que passar por esse desvio aqui Pelo menos por enquanto né Mas quando eu abrir lá Quando eu asfaltar tudo do outro lado A gente mostrou no vídeo passado Aí vai ficar tranquilo Eu acho que ali vai levar mais um mês Ou até um pouco mais né pessoal Ali tem um bocado de coisa para fazer ainda né Sinalização depois Se tiver tudo pronto Acertar todos os detalhes Não é uma coisa muito rápida Mas vai ficar bom Pelo menos até o pessoal poder Concluir né Concluir a ponte que vai ser feita depois Agora a ponte vai demorar Como eu disse no vídeo passado Essa ponte aí vai levar pelo menos aí Mas eu acho que um ano viu Para fazer essa ponte aí Bem feita tudo Pode ser até que leve menos Tomara que leve bem pouco tempo Mas por enquanto O trânsito aqui no nosso estado Está prejudicado nesse aspecto né Você vê como leva uma ponte O que não prejudica né Até que as autoridades consigam Refazer, reconstruir Leva tempo Vamos filmar mais um pouco aqui do caminho Vocês vão vendo aqui um ar Olha aí pessoal A irmã aqui do urso branco A irmã da nossa Do nosso querido urso branco aqui Igualzinho né É uma irmã gêmea mais nova Ah rapaz Tem uma ladeira aqui ó É uma ladeira aí na frente Será que essa ladeira é ruim de subir hein Será que a área está fofa não está Vamos saber agora O pessoal do calçando aqui ó Esse trecho está calçado Interessante saber Porque aqui devia estar Devia estar tendo muito problema Os carros não conseguirem subir né Ou já existia essa estrada de repente Mas eu acho que não Eu acho que ela foi aberta Com o intuito de poder fazer o desvio aí E o pessoal poder passar O pessoal calçou aqui ó Está tudo calçado aqui realmente Ok pessoal Me dizem aqui o que vocês estão achando aqui Do trajeto hein Do desvio Teve algum canal que já mostrou ele por completo Se teve Bacana Mas se não teve Vocês estão conhecendo agora aqui No canal do Rony Potiguar Lá na frente pessoal O pico Gabugi Conseguem ver lá na linha do horizonte ó O pico lá Aqui era uma fazenda mesmo Tinha até porteira ali na frente ó Voltamos aqui para a estrada de chão de novo Isso comprova Que esse trecho ali de Indrime que foi feito Aquele calçamento Justamente que os carros Poderiam passar ali Sem dificuldade Tem uma porteira aqui ó E sobe uma poeirinha pessoal É bom manter uma certa distância Do carro da frente A dica que fica aí ó Para não ficar comendo poeira Porque a poeira sobe aqui A poeira sobe Mas eu me lembro Nas imagens que eu fiz com o drone Tem um lago aqui do lado ó A gente já está agora No sentido da BR Já transpusemos o problema lá Estamos na mesma altura Mais na frente até agora um pouco Já sei porque eu vi com o drone Já estamos em direção a BR Agora para poder concluir Aqui o desvio da BR-304 Olha como é bonito aqui pessoal Olha como é bacana O visual aqui pelo menos Quem vier devagarinho aqui Vai aparecendo a vista aqui ó Um lago bonito Que tem aqui ao lado E o desvio prossegue Eu acho que o final dele Já está aí na frente O vídeo de hoje Foi um vídeo rápido né Estamos fazendo aqui ó Uma propriedade aqui também Foi um vídeo rápido A gente foi com o intuito Tentar mostrar aqui Esse desvio para vocês Quem quiser vir a Natal Que estiver aí pro lado de Do Ceará Ou quem quiser ir pro Ceará Vai ter que pegar esse desvio aqui Nesse mesmo sentido que eu estou fazendo Lá na frente é a Serra do Feiticeiro A serra muito bonita que tem aqui Inclusive tem vídeo no canal aí Da Serra do Feiticeiro É só vocês entrarem aí Que vocês vão ver E acho que a gente já está chegando Já bem próximo aqui Não está muito distante E a gente vai tentar pessoal Chegar mais perto pro drone Lá do Açude Corrompeu No próximo vídeo do canal Beleza pessoal? Vou tentar fazer imagens lá Não sei se eu vou conseguir Mas a gente vai tentar Aqui já é o final O final aqui do trajeto Do desvio Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhe Deixe o seu like Olha a quantidade de carro Que já tem parada aqui Rapaz É carro demais Já está aqui esperando Para poder atravessar também Olha aí pessoal Só até Abra a porta do carro Fica ali esperando Porque demora muito tempo Pelo menos Para a gente não demorou Mas aquele daqui vai demorar Pelo menos uns 20 minutos Meia hora O pessoal liberar O caminho No sentido oposto Beleza pessoal? Um beijo no coração Fique com Deus Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser E seja breve Valeu? Tchau tchau pessoal Tchau tchau